Ei, 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 boys and girls! Vamos dar uma olhada hoje no short I sound, o som curto da letra I em inglês. Lembre pelo vídeo anterior que cada vogal em inglês tem dois sons, o som curto e o longo. E o que acontece é que o som curto da letra I não existe na nossa língua portuguesa. Então, geralmente, o aluno da língua inglesa não sabe como pronunciá-lo e o confunde por outros sons. Muitas vezes nem percebe que esse som existe, como já aconteceu comigo em português. Veja o que diz o Antônio. Eu não consigo ouvir a diferença entre o som curto da letra I e o som curto da letra E. Som é igual para mim. Este é um problema comum para alunos de inglês que falam idiomas como português ou espanhol e ouvi dizer até o árabe. Pois, geralmente, confundem o som curto da letra I pelo som da letra E curto ou som da letra E longo. Já como você vai perceber por estes exemplos aqui. Nós vamos ouvir este som curto da letra I em palavras como did, kiss, rich e sister. Ou numa frase como esta. Esse som curto da letra I cai entre o som curto da letra E e o som longo da letra E. Então, vamos comparar estes três sons em palavras como ten, teen e tin. Você consegue ouvir e perceber a diferença entre cada uma destas palavras? Quando você diz a palavra ten, fala aí, ten, a boca está mais aberta e a sua língua fica mais baixo na boca. Mas quando você diz a palavra teen, a boca se fecha mais um pouco e a sua língua vem para frente e para cima. Se você está dizendo a palavra teen corretamente, você deve sentir os lados da sua língua triscando nos dentes. E quando diz a palavra teen, seus lábios se espalham mais para os lados como um sorriso. Como quando você diz cheese para a câmara. Entendeu? Alright, agora diga ten novamente e sinta a boca aberta. E como a língua cai? Teen, ten. Consegue sentir a diferença? Ótimo. Então, agora diga ten comigo. Esse é o som curto da letra E em inglês. Esse som cai entre os outros dois sons que praticamos anteriormente. Os sons curtos e longos da letra E. Quando você diz a palavra ten, em seguida diz a palavra ten, sua boca se fecha mais um pouco e a sua língua sobe para frente e para cima. Ten, ten. Sentiu? Quando você diz a palavra teen, em seguida diz a palavra ten, o que acontece é que os cantos da sua boca fecham um pouco e a sua língua caem um pouco para trás. Ten, ten. Você consegue sentir isso? É bem sutil. Você provavelmente nem sente muita diferença. Você pode até nem ouvir essa diferença, até prestar atenção nesse som curto da letra E. Então, é por isso que é importante praticar e treinar esses sons e fazer esses três exercícios que preparei para você nesse vídeo. Então, vamos lá. Inicialmente, vou pronunciar as palavras nessas duas primeiras colunas com o som curto e som longo da letra E. Esses são os sons que você já está acostumado de ouvir em português. O som curto da letra E é uma palavra como elefante e ecoturismo. E o som longo da letra E, que é como nossa letra E, em português, em palavras como índio e ideia. Depois, vou dizer a palavra dessa coluna, dessa terceira coluna, com o som curto da letra E, que é o som que queremos treinar e praticar. Dessa forma, você vai tentar encontrar o som curto da letra E entre essas primeiras duas palavras. Exercise number one para treinar e praticar o som curto da letra E. Pronto? Ouça e repita essas palavras comigo. Bed, bead, bid. Bed, bead, bid. Next group. Wretch, reach, rich. Wretch, reach, rich. Good. Next word. Left, leafed, lift. Left, leafed, lift. Good. Bet, beat, bit. Bet, beat, bit. And finally, fell, feel, fill. Fell, feel, fill. Muito bem. Então, como você se sentiu em relação a esse exercício? Ajudou? Conseguiu perceber a diferença entre esses três sons e conseguiu pronunciar o som curto da letra E? Vamos partir para o exercício número dois. Comparar o som curto da letra E com os outros dois sons. Vamos nos aprofundar e praticar esse som curto da letra E com cada um dos outros dois sons individualmente. Simplesmente relaxe e me acompanhe aqui, alright? Ouça com atenção e tente imitar os sons que estou dizendo. Here we go. Bed, bid. Bed, bid. Bede, bid. Bede, bid. Wretch, rich, wretch, rich. Reach, rich, reach, rich. Good. Left, lift, left, lift. Leafed, lift, leafed. Bet, bit. Bet, bit. Bet, bit. Bet, bit. Beat, bit. Beat, bit. Fell, fill. Fell, fill. Feel, fill. Feel, fill. Feel, fill. Alright, como você se saiu nesse segundo exercício? Conseguiu imitar todos os sons corretamente? Se quiser treinar e praticar mais, pode voltar e ouvir quantas vezes você quiser. Estou aqui para te ajudar e será um prazer te ajudar a praticar quantas vezes você quiser. Ok, vamos lá no exercício número 3. Três frases de exemplo com esses sons do é curto e longo e o som curto da letra e. Alright, vou dizer uma frase com cada uma dessas palavras que praticamos e aí uma frase com todas as palavras juntas. Ok, então ouça a pronúncia de cada uma em seguida, repita esses sons comigo. Vamos começar com as palavras bad, did e bit. He sleeps on a big bed. He sleeps on a big bed. He sleeps on a big bed. The necklace has many yellow beads. The necklace has many yellow beads. The necklace has many yellow beads. They placed a bid at the auction. They placed a bid at the auction. They placed a bid at the auction. John and Mary bid on the bed of beads. John and Mary bid on the bed of beads. John and Mary bid on the bed of beads. Good, agora vamos praticar com reach, reach e rich. She tried to reach the keys. She tried to reach the keys. She tried to reach the keys. My father-in-law was a wretch after the stock market crashed. My father-in-law was a wretch after the stock market crashed. My father-in-law was a wretch after the stock market crashed. Ellen is a very rich woman. Ellen is a very rich woman. Ellen is a very rich woman. The wretch wanted to reach out to his rich father for help. The wretch wanted to reach out to his rich father for help. The wretch wanted to reach out to his rich father for help. Good, vamos ver agora frases com as palavras left, lift e lift. Joe left after the game. 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 I leafed through the book carefully. I leafed through the book carefully. I leafed through the book carefully. You can't lift that heavy box. You can't lift that heavy box. You can't lift that heavy box. Mary leafed through the books but left them because she couldn't lift the whole box. Mary leafed through the books but left them because she couldn't lift the whole box. Okay, e mais algumas com as palavras bet, beat e bit. He placed a bet on the horse race. He placed a bet on the horse race. That song has a fast beat. That song has a fast beat. They drank a bit of paint to see what it tasted like. They drank a bit of paint to see what it tasted like. They bet a good bit of money that the driver would beat the horse. They bet a good bit of money that the driver would beat the horse. Okay. Por fim, vamos encerrar com este grupo de palavras. Fell, feel, evil. Alan fell off the horse. 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 I feel sick. Alan fell off the horse. I feel sick. I feel sick. I feel sick. Can you fill this up for me, please? Can you fill this up for me, please? If you feel sorry for him, fill up the jar for the boy who fell off the horse. Okay, great job praticando essas frases. And then we will continue to listen to these sounds. And then, little by little, your ability to pronounce the English language will improve. And you will reduce your language in English. Please. Estamos encerrando, mas tem uma lista de mais 25 palavras. 30 palavras ao todo, uma lista no site ou na descrição abaixo do vídeo. Pode fazer o download e imprimi-lo para treinar e praticar. Alright? Não vou tentar te ensinar todas essas 30 palavras agora porque senão o vídeo seria enorme. Mas se você sentir que precisa ou quer mais ajuda com esse som curto da letra em inglês, deixe um comentário abaixo pedindo para eu gravar outro vídeo para te ajudar a treinar e praticar ainda mais esse som. Alright? Como disse antes, o som curto da letra em é bastante comum em inglês. Então, é importante aprender a pronunciar esse som corretamente para depois você não passar vergonha e falar uma palavra errada confundida com outro som. Alright! Por último, como saideira, vamos fazer um teste rápido para ver se você já domina esse som curto da letra i e consegue diferenciá-los do som curto e longo da letra e. Eu vou lhe mostrar um conjunto de três palavras e vou dizer uma dessas palavras. Sua tarefa é escolher qual dessas três palavras estou dizendo. Se você acertar corretamente, você ganha um ponto. Se não, eu ganho um ponto. Alright? Você tem que me dar um ponto. Vai anotando os pontos aí e deixe um comentário me dizendo quem ganhou. Eu ou você? Here we go! Hey, hey, hey boys and girls! Provinha de inglês som curto da letra i. Então, você vai anotar aí. Conjunto número um, a, b ou c. Escolher qual desses estou dizendo. Assim, você pode conferir depois no blog e aí voltar e refazer essa provinha quantas vezes você quiser no vídeo. Here we go! Conjunto número um, b, 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 b. Para diferenciar, bad, b, 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 b. Estou dizendo b, 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 b. Conjunto número um, b, 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 b b, 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 b. Só para diferenciar, não estou dizendo left nem lift, estou dizendo lift. Conjunto número 4. Bet. Não estou dizendo beat nem bit. Ok, conjunto número 5. Não estou dizendo tell nem feel, estou dizendo tell. Ok, vamos voltar novamente, rever essas cinco palavras, mas dessa vez dizendo uma palavra diferente. Eu sei que são bem parecidos, mas a ideia aqui é te ajudar a diferenciar esses sons. Ok, here we go. Número 6. Bed. Bed. Não estou dizendo bead nem bid, estou dizendo bed. Good. Conjunto número 7. Rich. Rich. Não estou dizendo wretch nem reach, estou dizendo rich. Ok. Número 8. Lift. Lift. Não estou dizendo left nem lift, estou dizendo lift. Alright. Próximo. Beat. Beat. Não estou dizendo bet nem bit, estou dizendo beat. Esse é o conjunto número 9. Esse é o conjunto número 9. Indo agora para o número 10. A palavra é tell. Tell. Não estou dizendo feel nem till. Estou dizendo tell. Very good. Refazendo cada um desses conjuntos mais uma vez. Fazer uma palavra diferente. Vamos lá. Número 11. Bid. Bid. Não estou dizendo bed nem bid. A palavra é bid. Bid. Ok. Número 12. A palavra aqui é reach. Reach. Não estou dizendo wretch nem rich. A palavra é reach. Próximo. Número 13. A palavra é left. Left. Não estou dizendo lift nem lift. Estou dizendo left. Ok. 14. Penúltimo aqui. A palavra é bit. Bit. Não estou dizendo bet nem beat. Estou dizendo bit. Ok. Finalmente, conjunto número 15. A palavra é feel. Feel. Não estou dizendo tell nem till. Feel. A palavra é feel. Great. Como se saiu nessa prova? Quantos pontos você ganhou desses 15 possíveis pontos? Pode me contar aí no comentário e me diz quem de nós ganhou. E além disso, conte-me também como você está se sentindo em relação ao som curto da letra I. Tá ok? Você quer praticar ainda mais esse som ou esse vídeo já foi o suficiente? Se você quiser que eu grave mais vídeos sobre esse som curto da letra I, então deixe um comentário e me fale também. Ou se esse vídeo já foi o suficiente e você quer que eu grave outra lição sobre outro assunto, então conte-me também. Porque não quero desperdiçar tempo fazendo vídeos que você não precisa ou não quer assistir. Só para encerrar, estamos incluindo também mais vídeos no YouTube de outros professores, professora Rani, professora Rachel, entre outros. Pode olhar na descrição ou no site e fazer o download do PDF que estamos incluindo desses recursos extras. Também tem alguns links de outros sites com mais palavras para você treinar e praticar, além desse PDF que estamos providenciando dessa lista de 30 palavras. Porque existem centenas e milhares de palavras com som curto da letra I. Também, se você quiser treinar mais a sua pronúncia ou outros sons, lembre-se que tem o livro Ship ou Sheet, da Ann Baker, como mencionei no vídeo anterior, que é para os alunos no nível intermediário. O livro da Ann Baker também para os alunos no nível básico, chamado Tree ou Three. E lembre-se também que temos os outros recursos como o dicionário, as expressões, as mini stories que desenvolvemos para os nossos alunos aqui na Shock English, que você também pode acessar virtualmente aqui pela internet. Se você quiser testar alguma dessas mini stories, se inscreva aí no shockenglish.com.br go barra mini. E lembre-se também de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber atualizações automáticas sempre que lançamos novos vídeos. E sinta-se também à vontade em compartilhar esse vídeo com seus parentes e amigos. Fico super agradecido por você nos ajudar a divulgar esses vídeos a outras pessoas que também querem aprender inglês. E se você quiser estar ainda mais envolvido com o que estamos fazendo aqui, você pode se tornar um sponsor pelo link shockenglish.com.br barra go barra patron ou você também pode nos ajudar na questão de colocar legendas, traduzir, criar imagens, coisas dessa forma. Inscreva-se aí, veja o que estamos fazendo, os projetos atuais e participe conosco. So, folks, that's all for now. Obrigado por assistir e tenham um ótimo dia. E como disse o meu velho Uncle Claude, be careful out there and don't get into nothing, you can't get out of it. Te vejo no próximo vídeo, on the blog, on the face, ou por aí. Alright, see y'all later, have a great day, God bless and bye-bye.